E aí é isso aqui fritando ovo e primaada o primaada cá estamos nós aqui começamos o vídeo hoje é fritando ovo eu vou mostrar a casquinha do ovo aqui ó a casquinha do ovo não dá para vocês ver direito da minha galinha carijó botando gente gracinha quem colheu o ovo ontem? eu! quem colheu os alvinhos ontem? eu! é o da herça né roberto roberto não quer ovo né roberto? quer ovo não velho? ela quer elástico e mel meu bem? mel mel? você é o elástico e mel? meu bem chegou aqui agora e aí pessoal o momento está o moito? o moito está bom Sal, tem cuscuz? Tem! É um cuscuz, rapaziada! A gente ainda come aquele cuscuz com leite? Leite no cuscuz? Tá quentinho, leite! Um ovo e cuscuz. Nós já tomamos o café da manhã bem rapidinho. Cuidamos da roça aqui, né? Tratar dos animais. Molhar a horta, hoje não molhei, porque de noite deu uma chuviscada, não precisou, né? E, minha gente, hoje nós estamos indo lá vacinar nossos bezerros. Vai fazer vermífero neles e também, porque tá na época da chuva, aí começa a dar mosca, né? Aí tem que passar um remédio lá neles também para não... na mosca. E vamos, minha gente, acompanhar a gente, tá? No vlog de hoje, nós estamos indo. Cuidado dos animais, dos outros animais acolá. Nós, nós, cachorro, galinha, porco, tudo comeu. Pega aí, Daniel. Tira um para a mamãe aí. Nós já estamos indo, gente, tá? Olha o rosa, Alberto. Olha você. Esse é de morango. Vambora, galera. É a coisa de olhar morango. Vocês viram? Mostra. Nós vamos entregar o leite aqui. Eu vou tentar mostrar ali para vocês uns búforos. Que gracinha, né? Vem, Roberto. Mãe, olha. Olha aí, Roberto. Que gracinha. Menino. Mas é bonito, hein? Oxa. Vamos ver se ele deixa nós ir do lado de lá, Roberto. É macho ou fêmea? É tudo fêmea, meu bem? Meu Deus, levantou, gente. O Joani disse que eu podia vir. Pois é, seu pai falou que eu podia vir aqui. Agora vou dar distância, Roberto. Esse aqui tá mansinho, ó. É. Esse aqui tá mansinho. É. Esse aqui é fêmea. Fêmea. E agora, gente? Vocês acham que eu atravesso ali ou não? Que ela levantou? Roberto, o perigo é você. Que aí eu tô com a Roberto na mão aqui. Não dá tempo de eu correr. Esperar o papai chegar de lá pra cá. Eu tô indo. Eu tô com a Roberta que ela vai ter que vazar aqui debaixo da cerca aqui. Não é fêmea, não senta relaxado não. Aí a outra levantou. Hã? Levanta do meu colo e corre, Roberto. Se for pra negociar, não dá tempo de nós correr. Ela correu pra lá. Olha o que é que eu tô falando. Passa debaixo da cerca, Roberta. Passa debaixo da cerca. Vou ficar de cá. Aham. Aquela levantou. Vazei, mas é a Roberta. Meu Deus, a curiosidade inimiga da segurança. Meu Deus do céu, o tamanho disso, gente. Vai, vaza. Aproveita, aproveita que ela saiu. Deixa a mamãe agora. Vai vazar. Corre, corre, corre. Nossa, mas passou um perigo agora, hein? Gente, o Joani é meio doido, sabe? Ele fala assim pra mim. Antes o bicho já foi levantando. Pois é. E o seu pai falou assim. Vai, ela é bem mansinha. Pode ir lá. Pode coçar a cabeça. Hã? Você tá doido? Mas ela não conhece também. Vai ficar acostumada só com o homem também. É igual as babas que não gostam de mulher, né? A bagada. E ela levantou lá, gente. Vaza na cerca, Roberta. Você, mulher? É. E você falou que era mansinha. Ué, você viu? Eu passei perto, hein? Ele tira a lei delas. Ele tira a lei delas. Tira, mas não... Tira a lei delas? Não peia nem nada. O Joani põe no ar em risco direto, hein? Grande, né? Você viu tanto que o leão tem força, hein? Abateu uma bicha dessas aí. Pessoal, nós já estamos aqui no aluguel do patrão aqui tratando dos boi, tá? Oi! Roberto, esse daí tá em torta. Torta de algodão? Vem os boi lá agora, mas o Roberto vai parar agora que ele já vem lá. Os boi vem, Roberto. Ai! Tem de algodão. O que vai ouvir bateu, você vai ficar ruim. Tá. Você pega... Vem, pode ficar ficando barulho desse. Dá a mão pra mamãe. Vai pra cá. Ei, 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 ei! E aí, vem, vem... Cai, 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 cai... Deixa só seu pai chamar pra ver Chama aí, meu bem Meu bem Chama aí Fica quietinha, Roberta Pra os bois escutarem só a voz do papai A cachorra aqui, gente, na câmera Eu filmando e a cachorra lembendo a câmera Olha lá, agora eles estão indo O Daniel saiu de lá Estranho mesmo, hein? Aí, gente, vocês entendem Aqui é porque, assim, ó Primeiro, na rotina do meu bem Ele tem que ir lá levar o leite, né? Ele tirou o leite na parte da manhã E aí foi entregar o leite Aí agora nós passamos aqui pra tratar dos bois Pra nós poder, depois que trata dos bois Que cuida dos afazeres aqui, né? Aí que a gente vai lá vacinar os nossos bezerros lá Colocar o remédio lá pra mosca, sabe? Essas coisas Tão grande, né, meu bem? Marrocão só Você tá com medo deles agora? Não, eles arrumam assim, comendo assim Mas quem não tem costume, né? Aquele ali é bonito, hein, mãe? Tem até um triângulo na bolsa Mas dá medo mesmo Ele ali cresceba de rodeio Isso aqui, gente, eles ainda não é marruca, hein? Já tá descendo Ó, estranhou alguma coisa na porta Estranha, menino? Olha lá Você perguntou se tinha muito boi da cara preta Olha lá pra você ver aquele ali O boi da cara preta? Sim Olha lá E esse ali é... É bravo, Roberta A Roberta, essa noite, tava perguntando Mãe, quanto boi da cara preta existe? Eu falei Minha filha tem muito, hein? Ela abriu um zóião Que eu tô com medo Que o pai dela conta O boi da cara preta pra ela Ó, Roberta Não sobe aí não, minha filha Você vai se fechar 30 quilos Tá negociando aqui Deu erro na câmera Esse aqui vai lá pra aquela boiada magra Meu bem, esse aqui vai lá pra boiada magra Ó, pai, quantos quilos tem esse saco? 40 Ó, Daniel, você tá... Rapaz, mamãe A Roberta com medo do boi da cara preta lá, gente, ó Ela tá fechando com medo dos boi da cara preta Ela disse que aqui tem muito, menino Toda horinha aparece um preto aqui, ó lá, ó Só três, Daniel, que seu pai falou? Meu pai, é quanto? Só três? Galera, agora que terminou Bora vazar Pra outra empreitada Hoje é o dia do trabalho É, hoje é o dia do trabalho, Daniel É o poço de lama Ó, gente, acabou... Mal choveu, ó, como é que tá o espaço 42 2 2 O Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou espirrar Tem mais serviço do aqui, eu acho que tô pensando que é só que vai Olha, Roberta. Hoje é o dia inteiro do trabalho. Tá ali, não, só aqui. Agora, ela tá terminando aqui. Eu? Esse é eu? Agora esse é você. Você dá conta? Sim. Vai, pega um aí, Roberta. Lá, vai pro papai. Ajuda ela. Mimiu vai ajudar, tá? Vai. Força, Roberta. Força, Roberta. Aê, Roberta. Opa. Não, mas a Roberta é boa pra ajudar, meu bem. Ela quer dizer que ajudou também, sabe? Tá boa, ajuda boa. Traz o saco vazio, Roberta, que aí você ajuda. Traz o saco vazio e traz. Aê, as mulheres... Lá, ó, com o papai, o saco lá que caiu no chão. Tá bom? Aê. É, põe aqui dentro do carro. Aê, galera, ó. Roberto, pede o like aí. Aê. Lá, tia. Oi. 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 Essa boiada aqui ainda tá arisca, pessoal Porque ela chegou pra cá agora Eles trouxeram elas pra Recuperar ela Porque lá onde elas estavam, elas estavam no pasto Cheiroso, Roberta? É fedido? É besta Cheira cheiroso mesmo Eu achei foi cheiroso, né, Daniel? Cheira tipo uma comida que eu já comi Parece É, eu não senti um cheiro Assim bom, não? Lembra a paçoca, estranho, né? De milho ou de amendoim Aí, gente, bora comer a paçoca de amendoim Vamos vacinar a boiada lá agora Aqui não para, não Hoje eu tô Como diz o Daniel É, nós estamos de Companhia de Daniel aqui Bora, galera Tudo isso por 80 reais por mês Meu Deus Meu Deus Tudo no bebê confortinho? É melhor Chegamos, galera Aqui eu tô falando, Jorinha Nós tínhamos que levar essa árvore aqui lá pra casa As abelhas Mas tem abelha, minha gente Mas tá nas flores, sabe? Vem aqui, meu amor Tô filmando é o céu, menino Tô filmando é o céu, menino Olha ali, ó Coisa linda, hein? Parecendo um quadro Tá doido Vamos por aqui Dá a mãozinha pra mamãe Pra nós ver Vai correr Vai correr Nunca entrou lá? Primeiro desafio, pessoal Colocar a boiada dentro do curral É, por causa que eles nunca entraram lá no curral Então E outra coisa Tá cheio de proteinado ali, né? Nós poderíamos levar a proteinado lá pra dentro Pra chamar a atenção deles lá dentro Mas só que como eles já estão de bucho cheio Eles aí querem ir, não Roberta, tu fica aí Que a mamãe vai ajudar o papai, tá? Sim Combinado? Fica desse lado de cá Minha princesa Minha mamãe vai por onde? Aqui a cerca é de trem Não dá nem pra passar Por a câmera aí Filmando aí pra mamãe Quanto isso pra mamãe Não dá nem pra passar Capinho cresceu, papai Capinho cresceu, papai Capinho cresceu Não perdeu o jeito Você vai pôr no lombo? É, pega o tripé lá Se você quiser filmar Não, Roberta Você pôr no lombo dela agora É, pega o tripé lá 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 Não, só Olha quem vai é o tripé lá Tem que fazer o depilador Você deve furrar O leite é solado, mas é só o leite ali. O leite é solado. O que é isso? Olha o que tá, mãe. Mais trabalho. É mais trabalho? Olha o rio, Roberta. Galera, o mocinho hoje aqui, ó. Ventana. O que, meu amor? Experimentar? Sim. Isso aqui é sobremesa. Depois que come, Roberta, viu? Olha aí, gente, ó. Que beleza. Agora não peguei. Nós já estamos aqui. Sepolho tá só pimenta. Tem pimenta aí, no quê? Sepolho. Ah, tem tudo. Tem tudo. Mas vamos, mas é que... Hoje eu tô só de empreita pra arca de jovem. Mas é aqui na rua. Daqui nós estamos indo embora, pra casa. Cansado não, só o ouro. Almoçar. Lanchar. Lanchar. Não é, Roberta? Vamos comer. Já que tá acompanhando o papai, ele tem que ir... Lanchando. O que a gente pediu, só paga. Depois de um dia duro de trabalho, aí meu agarela já viemos aqui, né não, Daniel? É, o dia eu trabalho. E aí, Roberta? Beu muito hoje? Beu. Fazer uma vaqueirada aqui, pra tomar um lanche. Bom dia, primos. Tô aqui no outro dia, ó. Chuva, minha gente. Gente, e ontem, nós... Deixa eu só falar pra vocês como que foi, minha gente. Nós saímos lá da vacinação lá dos bezerros, de colocar remédio neles lá. E o Joani tinha que ir buscar umas coisas lá na cidade. E nós, ó, junto com ele. Aí aproveitou, almoçou lá, igual o almoço fez, né? Lanchou. Aí veio embora. Quando nós chegamos aqui em casa, já tava de tardinho, escurecendo. Aí eu pensei que, Lícola, eu vou finalizar o vlog amanhã, né? Que aí é hoje aqui. E aí, minha gente, vou finalizando o vlog hoje com vocês aqui, tá? Mas Deus abençoe cada um de vocês. Dedão no likezão. E até o próximo vídeo. Fui!